Estou aqui com o Caramujo que vai dar uma bronca com relação a sinalização na Vila Alpina. Qual a bronca, Caramujo? A bronca é que tiraram as lombadas e asfaltaram novamente a rua Barão de Tramandaí. E tiraram as lombadas e não tem sinalização. A viatura policial acabou com o meu carro, já pedi lombada e tudo e até hoje não fizeram nada. Lá na Barão de Tramandaí? Na rua Barão de Tramandaí. Agora, existem outras ruas que foram recapiadas aqui na região e também não foram sinalizadas ainda, não é? A Catuaba, a rua Justiniano, que tem travessia de criança para ir para a escola e até agora não fizeram a demarcação para as crianças atravessarem. Tem que fazer a sinalização horizontal. Isso. Nessas ruas não tem? Não tem nenhuma sinalização. E lá onde você mora, que é na Barão de Tramandaí? Na Barão de Tramandaí. Você estava saindo da garagem? Estava entrando na garagem. Entrando na garagem? A viatura policial em alta velocidade me jogou no meio da rua. E já falei com a CT para a polombada e até o momento não me deram ainda a resposta se vai sair ou não essas lombadas ali. Nem as faixas amarelas que eles falaram que é divisão de pista. Nem isso até agora e as travessias de criança não fizeram. Entendi. Tá bom, Caramujo. Obrigado pela bronca, viu? Obrigado. Obrigado.